What the heck? Bem-vindo a mais um episódio desse podcast querido que estamos aí começando. Estamos no quarto episódio. Nossa, a gente tá muito profissional. E hoje estamos aqui com meus queridos Lucas PKTA, Daniel Cachal. Tive como botar aquela palminha aqui, botando os podcasts. Estamos aqui com o tupete mais bonito desse podcast e os caixinhos mais redondos. Olha só. Cada vez mais alto. É hora de fazer a propaganda da pomada, pode falar. Então, eu vou botar um anuncio aqui. Anuncio sua pomada aqui. A gente tem como anunciar coisa pra qualquer cabelo. Cabelo comprido, sedoso, bonito, sadio. Temos aqui caixinhos definidos, bonitos, saudáveis. Temos aqui um tupete, então é pomada. Dá pra anunciar qualquer coisa. Dá pra anunciar. Só uma coisa, o cajão ele salta as paraquedas e ele volta o tupete dele tá assim, ó. Cara, amigo, eu tive o capacete. É tipo o Superman, voa 300 pontos por hora e o tupetinho. Eu fui lá naquele cara que fazia o cabelo blindado lá, eu só não deixei colorido. Blindadão. Mas antes de anunciar o nosso anunciante de cabelo, vamos anunciar nossos patrocinadores oficiais. É, exatamente. Quem já apoia desde o primeiro episódio, né? Exato. Maravilhoso. Lucas, faça as honras. Meus queridos, olha, quem deu a honra pra gente poder também, né? Quem permitiu a gente conseguir fazer um podcast com tanta qualidade foi a Loja do Filmmaker. Olha só esse boneco, ó. A Loja do Filmmaker, pra quem não conhece, é uma loja que fica em São Paulo, mas que entrega em todo o Brasil equipamentos de audiovisual de qualidade com segurança. Sabe, é pessoal com qualidade e segurança. E foram eles que ajudaram a gente a montar toda essa estrutura aqui pra gente poder conseguir proporcionar esse podcast pra vocês. E eles não só vendem equipamentos, eles alugam também. Temos a Movie Locadora, então se você quiser aí fazer sua produção audiovisual e quer um equipamento top, mas não quer pagar caro por isso pra ter que comprar uma coisa e deixar aquele dinheirão lá engessado, afinal de contas tem produção, às vezes que a gente usa equipamento e usa uma vez só na vida, não é verdade? É verdade. Vai lá e aluga porque eles têm coisa top. Inclusive tem entrega HDL pra todo o Brasil, então não se preocupe que o equipamento chega até você, entendeu? Chega. Maravilhoso. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre a ansiedade do sucesso. Um tema que a gente escolheu, que a gente tava conversando aqui, a gente viu que é algo que hoje em dia eu acho que está cada vez mais presente. A gente tem uma galera jovem que tá entrando e a ansiedade acompanha essa... Eu acho que não só a ansiedade, mas a questão das redes sociais, do sucesso, de se comparar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade do sucesso. Cajal, na sua época. Existia? Existia a ansiedade do sucesso? Na minha época? Cara, é engraçado porque... Você vai ser zoado aqui pela sua época. É sempre assim, né? O cara que nasce em 1982... Exato. Eu acho que depois de 80 já pode falar na sua época. Já pode, né? Já pode falar. É muito louco porque... 81, né? 82. Quase 40, hein? Tá vendo, né? Meu aniversário de 30 anos teve guerra de balão. Eu quero ver o que eu vou fazer no... Eu quero ver o que vai rolar no aniversário de 40. Só faz paraquedas todo mundo juntos. É, então. Uma guerra de balão nos ares. É, olha que doido. Você bota sua mãe pra saltar com um, seu pai pra saltar com outro, você salta sozinha, a gente salta sozinha. Vocês deram uma boa ideia. Podia alugar dois balões e fazer uma guerra de bexiga entre os balões, cara. Fechou. Vai acontecer. possibilidades. Vai acontecer. Vai acontecer. Porra, é engraçado porque naquela época não tinha... Não é que não tinha... Não tinha rede social, ela tava gatinhando ainda, sabe? Então o que que a gente tinha? Era o... Era o Mirk, que era um bate-papo meio maluco, assim. Mirk? Mirk. Tu nem sabe o que é Mirk, mas você não sabe o que é Mirk, né? Esse aí eu... Não. Vocês nunca tiveram o prazer de ter que esperar até meia-noite pra ligar o modem do computador? Não, não, não. Esse aí eu já, eu já. Ah, tá. Ah, por favor. Esse aí já é a época da MSN também, sabe? Gente, eu cheguei e já era pente um, dois. Ah, ou seja, não... Tá louco, cara. Como eu falando com a Dani aqui? Como eu falando com a Dani? Então, a gente não tinha muito essa parada, assim, tipo, de ser famoso fazendo vídeo, até porque o nome videomaker era uma parada que não existia, não falava videomaker, sabe? Falava, sei lá, fazer vídeo. É, e eu acho que também... Cinegrafista. Cinegrafista, sei lá. Você tinha referências de pessoas que trabalhavam... Porque como não tinha essa coisa da globalização tão intensa, né? De você conhecer outras pessoas que faziam a mesma coisa que você, porque poderia ter alguém aqui do lado da cidade que tava fazendo a mesma coisa que você, mas você não tinha noção. E hoje a gente tem noção por causa disso. E, então, pra mim, foi uma parada muito gradual, as coisas. Então, eu vinha do background do esporte. Então, pra mim, se eu... Eu que... A minha ambição de ser famoso não era relacionada ao audiovisual, isso é o esporte. É o esporte. Porque eu era patinador, então eu competia os campeonatos em nível internacional, daí eu queria ser famoso nisso. E pra ser famoso, como é que era, tu tinha que pegar, gravar teus vídeos e fazer teus próprios vídeos de VHS, de DVD, sabe? Teus próprios copilados. É, fazer as tuas próprias paradas ali e era isso. Ou tu ia bem em campeonato ou tu aparecia nos vídeos gringos. Pra te aparecer nos vídeos gringos, cara, tu tinha que estar na gringa pra ser gravado, sabe? Nenhum brasileiro aparecia do Brasil em vídeo gringo. Então, era mais ou menos isso. Quando começou a internet, começou o boom, assim, tipo, dos blogs primeiro. Então, tinha vários blogs. Fotologues. É, tinha. A galera do Fotologues, sabe? Load camera. Então, daí começou essa parada da galera começar a se ver e começar a ter essa parada de ser um influenciador, de trabalhar com internet, sabe? Então, a gente tem a Mari Moon, por exemplo, foi uma das primeiras influenciadoras que se tem notícia. Dinossauro. Ela tava nos livros de história e vai estar lá, assim, ó. Beijo, Mari Moon. Não. Não. Ela era a VJ. 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 Aham. É porque existia MTV. É tão legal conversar com o Lucas essas coisas. Eu tenho que me apresentar tudo. Então, é muito legal, cara. Você lembra da MTV? Lembro. Mas você não assistia, você não assistia a televisão em casa. Então, gente, vamos lá. Pra quem tá aqui no podcast, vamos contextualizar. O Lucas, a televisão entrou na casa dele quando ele já tinha 12 anos, que era o quê? 2007? 2007. 2007. Então, ele perdeu uma grande parte das referências que a gente vai falar aqui. Então, a gente tem que dar uma explicadinha. Então, você também que tá chegando que a televisão talvez chegou na sua casa em 2008, 2007. A gente vai te contextualizar. Existia MTV. MTV fazia clipes. Anos 90. Anos 90. Anos 90. A nossa programação era assistir a batalha de clipe. É, cara. E tinha os VJs. O que que era o VJ? Era um apresentador de TV jovem, porque não tinha apresentador de TV jovem. Não, tinha os velhos já. Tinha os velhos. É. Eles já eram jovens. Mas eles tinham pegado jovem. É. Aham. Zeca Camargo foi VJ da MTV antes de ser apresentador. É. Não conheci ele também, não. É fantástico. É muito bom, cara. Não? É muito bom. Tá. Enfim. Mas então, existiam os apresentadores desses batalhas de clipes que eram os VJs. E essas eram as pessoas famosas na época. Entendeu? Cara, se vocês não estão vendo, se vocês estão acompanhando isso pelo Spotify... Por favor, corra no YouTube. Vocês estão perdendo de ver a cara de paisagem do Lucas agora, cara. Ele tá com uma cara, tipo, de viajando. Ele é muito alto. Interessante. Ele chama para se verificar. Não. Naquela época, tinha o Gold Camera. Na época do Fotolog, tinha o Gold Camera, rapaz. Era o carinha lá que podia deixar mais de 10 comentários nas fotos. Tinha uma restrição de 10 comentários. E se tu fosse Gold Camera, tu podia ter mais comentários na foto. Ó. É. O Fotolog era um vlog de foto. Ih, a nossa luz apagou aqui, ó. Nossa luz apagou aqui. Opa, não, gente. Pera. Eu vou consertar. Ah, eu... Continue aí. Quem tá vendo aí no vídeo, nossa logo aqui apagou. Bom, foi as indústrias cajal que desenvolveu essa logo aí, né? Foi bom enquanto durou. Não é possível, gente. Gente, acontece. Isso acontece, entendeu? Estamos aqui ao vivo. Não foi a tomada embaixo, não? Eu acho que é a tomada, não, cajal? Produção, a gente... Então, problemas técnicos... Não tem como ter produção ainda, não, galera. A gente só conseguiu contratar o VJ por enquanto, entendeu? Que é o Léo. Mas a gente é... Oh, sacanagem. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. Vai ficar apagado. Vai ficar assim, entendeu? Essa é a vida. Danizinha, por que você trouxe esse assunto aí à tona sobre sucesso no audiovisual e ansiedade pelo sucesso? É porque hoje eu vejo cada vez mais uma... Eu acho que com essa coisa das redes sociais, igual o Cajá falou, que antes você não assistia quem que tava fazendo a mesma coisa que você. E hoje virou, querendo ou não, querendo ou não, virou algo de comparação. Então, às vezes, você não quer, mas você tá lá, você vê a pessoa viajando e fala, pô, queria tá ali. Então, às vezes, se torna inconsciente. E aí, cada vez mais, isso não só pra viagem, mas também pra parte de trabalhos que a pessoa consegue, de conquistas que a pessoa consegue. Então, hoje eu vejo muita gente que tá entrando no audiovisual querendo estar onde a pessoa que, às vezes, demorou ali 10, 11, 12 anos está, sabe? É que nem a gente agora querer entrar no top do Spotify com três episódios, entendeu? Exatamente. Não, tem o tempo, tem o processo. Exato. Eu acho que também, o que aconteceu no meio do caminho foi que as redes sociais parecem ser muito, parecem ser muito fáceis, sacou? É igual hoje os gurus aqui, parecem... Fácil para conhecer o processo ser fácil, né? É, tipo, pra gente, por exemplo, a gente sabe que quem não tá na internet, se você tem um negócio e não tá na internet, a probabilidade de você ter um prazo de validade curta é muito grande. É importante que você esteja na internet. Mas o estar na internet é uma segunda empresa. porque parece que é só, tipo, a sua aposta e tudo mais, mas pra você gerir a sua rede, principalmente quando você vende alguma coisa, eu acho que dá um trabalho muito maior. E reparem, eu não sei se vocês já repararam, né? Reparem pra vocês, mas eu não sei se vocês já repararam, mas todo mundo que fala sobre marketing, fala sobre Instagram na internet, fala como se fosse, não, você tem que... Muito fácil. É, é muito fácil, você tem que colocar lá seu negócio online, seu negócio tem que estar online pra você poder ganhar dinheiro. Aí dá a intenção que é o quê? Você só aposta, patrocina aquele post e vai dar tudo certo. E deu, tá tudo lá. É, mas na verdade o buraco é um pouco mais embaixo e tem todo um estudo. E aí o que eu acho que foi acontecendo ao longo, por causa de nós criadores de conteúdo também, dá a entender que é muito fácil construir uma autoridade na internet, que é muito fácil ter sucesso e que o sucesso vai vir rápido. Inclusive várias pessoas, eu já vi várias pessoas vendendo isso na internet, né? De você conseguir seguir do rápido, conseguir trabalho rápido e demora um tempo considerável. E isso a gente tá falando sobre sucesso da maneira do... que vem mais fácil na cabeça de todo mundo. Um modo superficial das coisas. É, que é o sucesso de número de pessoas, de visibilidade da tua imagem, sabe? Mas o sucesso ele é relativo, de pessoa pra pessoa. Com certeza. Então o sucesso ele pode tá em várias maneiras, depende de como tu tá sentindo com aquilo. Tu tá satisfeito, tá gostando, tá animal. Isso é sucesso. E tem o sucesso também de trabalho. Tem gente que é, cara, que é uns profissionais absurdos, mas eles não são da internet. Não são pessoas que botam a cara a tapa. Ninguém é obrigado a botar a cara a tapa. Sim. Né? Então as pessoas evoluem, fazem trabalho pra empresas gigantescas, são muito fodas. E a diferença é, eles não estão na internet. Mas eles têm sucesso. Sim. Então, o alcançar sucesso, que a gente fala, não é só de rede social. É a trajetória que também há anos que tu leva pra poder atender uma empresa grande. Pra uma empresa grande e falar, cara, pô, eu quero aquele cara lá porque aquele cara é foda por causa disso. Não necessariamente o cara tem um milhão de seguidores. O cara, sabe, a internet... Na verdade, quase nunca tem, né? É, quase nunca tem. Tem um monte de cara que eu acho monstro, sabe, do audiovisual. Cara, aqui mesmo da região, sabe? Se eu for falar daqui da região, eu já posso citar vários nomes, sabe? O Rômulo, o Jacques Rangel. São os caras fodas da internet e que não se divulgam como videomaker foda. Não geram conteúdo. E às vezes esses caras nem precisam também, né? Às vezes o cara já tem um trem. Mas sabe o que é muito legal? Porque agora que você falou, o gerar conteúdo e o ter seguidores, muitas vezes é visto como algo do sucesso. Sim. Então muitas vezes, muitas pessoas querem ser famosas. É a visão rasa do sucesso. Exato. Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode usar isso até como um ponto de partida, assim. Porque isso que o Cajal falou é a parte mais séria do negócio, né? Eu também... A gente tem vários amigos, todos nós temos vários amigos que são muito fodas no offline e que não tem nem um pouco de presença online. Os caras hoje estão ali. E nem querem ter. E nem querem ter. E tá ótimo assim. É, não. Tem que ser assim, tá ligado? Só que eu acho que hoje o que tem sido uma catástrofe aos meus olhos ver na internet é justamente como que as pessoas estão se baseando nesse sucesso raso, que é o sucesso de seguidor, o sucesso de pseudo-parcerias aí. Gastei. Essas parcerias que acontecem, que a galera tem visto isso como se fosse a única forma de viver e quer chegar nisso de um jeito muito rápido. Se a gente for pegar até mesmo pelos seguidores ali, isso pensando na camada mais rasa do sucesso. Das pessoas vendo o sucesso. Hoje tem aqueles robozinhos, né? Que inclusive depois detonam você a longo prazo. São os atalhos, né? São todos atalhos. As pessoas vivem procurando atalhos. Mas sabe o que é muito louco? Isso funciona tanto pro online, quanto também... No offline também tem as pessoas que procuram os atalhos. Só que o online potencializa. E aí eu acho que uma das grandes catástrofes que está acontecendo com as pessoas em relação ao sucesso é o fato de começar a gerar essa ansiedade muito grande e as pessoas desenvolverem vários problemas por causa disso. Eu acho que a ansiedade está muito ligada à questão da internet por conta disso. Por conta das pessoas vislumbrarem a vida das outras pessoas e falam eu quero chegar aqui. Nossa, ele é tão novo. É muito engraçado. Quando a gente fala da idade do Lucas, as pessoas assustam. E aí falam, nossa, mas você já chegou até aí? Eu lembro de uma mensagem que a gente recebeu. Um cara falou assim, eu tenho 21. Então eu já coloquei na minha meta 3 anos pra ter o que você tem na idade de hoje. Rapaz... Aí eu falei, nossa... Tipo, eu li a mensagem e eu botei assim, vou responder depois. Quando você começou? Ano passado. Brother, eu comecei há 10 anos. Exatamente isso. As pessoas olham a idade, aquela coisa. Nossa, com 30 anos você já tem que ter uma casa, um carro, uma família. Aquela velha ideia, assim. Eu tenho que realizar isso até o 30. Depois do 30 só cai. A pessoa faz isso, né? Tem gente que deslumbra isso. Tô fudido, então, né? Ferrou pra mim? Já era em Cajal. Já era, já era. Mas a galera deslumbra isso. Procura ser um parceiro para podcast. Vagou aqui a fotroninha do Cajal. Mas as pessoas deslumbram isso. Então, às vezes elas chegam na idade e não conquistam isso. E elas ficam tristes. Elas ficam procurando alguma coisa. Elas ficam ansiosas exatamente por causa disso. Porque eu acho que a internet deu a possibilidade de muitos jovens terem sucesso muito rápido. É como se fosse um jogador de futebol que ele tá ali hoje jogando no campinho de terra. E daqui a dois anos ele tá lá em Paris jogando pra milhares de pessoas. Deu um boom na carreira dele. A internet faz muito isso, né? A gente tem muitos jovens assim. É, mas quando a pessoa não para pra analisar que a porcentagem de pessoas que dão esse boom no futebol é tipo ilusória, sabe? É tipo minúscula. Aí os que ganham salário bom também no futebol brasileiro é... Minúscula. Mas eles querem a fama, né? A questão dele. E eu acho que une isso que vocês estão falando com o que o Cajal falou anteriormente sobre o sucesso offline também, que é o que é o sucesso. Tem a camada superficial do sucesso, que é esse sucesso na internet, e o sucesso pessoal de você estar feliz fazendo. Eu acho que quando você tem essa elevação muito rápida, a probabilidade de você ter uma queda muito grande também é muito forte. Muito. Porque você está ali construindo as suas coisas, você tem um desenvolvimento de seguidores muito rápido, todo mundo te conhece, seu trabalho. Beleza, mas será que isso é saudável a longo prazo? Porque se você for olhar, analisar até mesmo pelos jogadores de futebol, eles não têm um repertório muito grande aí, né? Se você for ver, tem um prazo de vida. Ele chegou a 30 anos, o cara já teve dinheiro e tudo mais, mas será que ele é feliz? A gente não estuda o histórico pós-pico, né? Tem influenciador aposentado? Cara, eu acho que não chegou ainda. Gente, olha só, não sei. Eu acho que se tem, a gente... Acho que não chegou. É, acho que não chegou essa era ainda. É igual o videomaker, pô. A gente estava falando esses dias sobre o sucesso do videomaker em si, o sucesso superficial de um videomaker, né? E o sucesso também de conquista de um videomaker. E se você for olhar, hoje é mais fácil um videomaker conseguir produzir vídeo. É mais fácil ele se desenvolver do que antigamente, porque hoje, embora os equipamentos ainda sejam muito caros, é muito mais fácil de ter acessibilidade. Só que com isso também, a gente entrou naquele limbo do trabalho, né? A gente se perde muito, o videomaker se perde muito facilmente, não se alimenta bem, não cuida da saúde, não cuida do corpo, não cuida da mente. Ele fica ali, vídeo cliente, vídeo cliente, vídeo cliente. E outra coisa, a gente conhece algum videomaker aposentado? Eu conheço vários. Olha só. É mesmo? Eu conheço vários. E como é a saúde desses videomakers hoje? Cara, não precisa ir muito longe, o videomaker é um cara que se aposenta muito cedo, quando ele descobre a internet. Porque ele, não é verdade? O videomaker, você pega, por exemplo, tem gente que eu nunca vi trabalho. É. Entende? É um videomaker que já nasceu aposentado. Já nasceu aposentado. Entende? Que loucura. Tem um videomaker que nasce aposentado. Tem um videomaker que já nasce aposentado. Você nunca viu o trabalho dele, ele tá lá. Tá lá, tá ligado? Já nasce aposentado. Então, é mais ou menos isso que acontece, sabe? É uma profissão muito nova. As coisas estão acontecendo muito rápido pra todo mundo, tá ligado? Então, a internet, ela potencializa essa parada de tu querer tudo pra ontem, o que é muito ruim, tá ligado? É muito nocivo. E é engraçado, porque como eu tô na internet há muito tempo, como eu trabalho com vídeo há muito tempo, eu olho pras pessoas assim e eu vejo a fase da vida que elas estão, sabe? E eu acho lindo isso, cara. É legal conseguir analisar de foco assim, né? É, tu olha e tu fala, pô, cara, tá num caminho massa, tá ligado? Esse aqui tá lá empolgado. Não, mas é que tem coisa que tu vê assim das pessoas e tu vê assim, tu fala, cara, irado, sabe? Às vezes tu sabe que ele vai bater a cabeça um pouquinho lá pra frente e tudo ali, ó, mas aquela batida de cabeça lá é extremamente necessário pra ele ser um profissional muito mais forte, sabe? Total. Então tem coisa assim, ó, quem sou eu pra falar, não, tu deve fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? É outro tempo de vida, é outra fase, é outro tudo, sabe? O mundo é outro, é tudo diferente. Então eu olho pras coisas, cara, e vejo assim, eu falo, porra, várias vezes eu já falei isso pra vocês também, sabe? Eu falo, porra, vocês já chegaram pra cá e me empolgaram de novo a produzir conteúdo pra internet, coisa que eu já não tinha mais tesão, sabe? Tô parado? Não, eu tô fazendo, vocês viram, eu tô fazendo uma caralhada de projeto ao mesmo tempo fora da internet, sabe? Não tô parado. Mas eu já tava meio de saco cheio de produzir, porque eu tô há muito tempo produzindo. Deu, ah, pô, beleza? Aí eu vi as coisas, daí eu comecei a, sabe, a me empolgar um pouco com o ânimo de vocês de produzir e comecei a me animar também com o feedback da galera quando eu comecei a produzir de novo. Deu, pô, beleza? Tô no caminho, sabe? Fluindo ali, então. É, tu pega um caminho certo, aprendendo com quem tá, com quem é mais novo, sabe? Na parada. E eu acho muito massa isso, cara. Eu olho pra galera assim, falo, pô, que legal. Da mesma maneira que tem uns videomakers que são foda pra caramba, e de repente eles têm aquele filtro de um pouco de vergonha e um pouco de preconceito com a internet. Que ele acha que tá tudo superficial, né? Não é verdade? Tem uma galera que é muito foda, mas eles não querem já conteúdo porque eles têm uma série de filtros. É, eles acham, nossa, blogueirinha, nananã. É, tem um pouquinho do ego também. Tem medo que os amigos vão achar. Ah, o que ele tá fazendo estoques. O ego de novo. Aí ontem, olha só que engraçado, ontem eu conheci recentemente o Pedro. O Pedro e o Willi, que eles são cinegrafistas, ele tem uma produtora no Rio de Janeiro. Gente fina pra caramba. Os caras sabem muito de audiovisual. E daí eu tava ali aprendendo com eles também, sabe? Tipo, dando a minha contribuição pra produção. Espero ter, sabe, agregado alguma coisa de conhecimento pra eles também. Alô, Pedro. Pedro e o Willi. Alô, Pedro e o Willi. Pedro e o Willi. Pedro e o Willi. E ao mesmo tempo aprendendo pra caramba com eles, porque é outra vivência, sabe? Então a gente trabalha com outros profissionais, a gente sempre absorve alguma coisa muito legal. Muito. E daí uma determinada conversa que a gente teve, eles falaram assim, sabe? Pô, cara, eu queria produzir conteúdo pra internet. Eu vejo as paradas que tu fica fazendo ali e acha animal, sabe? Daí pega ali, faz um negocinho e dá uma dica e faz umas paradas assim. Eu falei, pô, começa, sabe? Faz. Aí ontem eu acompanhei os stories dele e ele tava fazendo umas enquetezinhas. Fazendo conteúdo. Eu já mandei mensagem. Caralho, é animal, cara. Muito massa. E é legal tu ver uns monstros desses, uns caras que trabalham bem pra caramba. Fazendo. Começando a compartilhar conhecimento na internet, sabe? Daí é aquele negócio de uma escola ensinando a outra na sua fase, sabe? E o fato de ter muita gente foda no offline também. Uma vez a gente pegou um Uber e o cara virou e falou assim, internet é foda, né? Só tem gente... Lá tudo é ruim. Eu falei, é porque quem se sente bom de verdade não tá lá compartilhando conhecimento. Aí ele ficou com o olhão assim pra mim, assim, na mesma hora, porque ele era jornalista. Frase de impacto. A gente tem essa frase de impacto aqui nesse podcast. A gente fez um copilado de frase de impacto. Porque quem vê de fora também critica muito. Às vezes a pessoa até tá na internet, mas ela não tá lá como criador de conteúdo, ela tá lá como consumidor. E aí ela já olha e fala, na internet não tem nada de bom. Mas ela tá lá. Ela tá lá consumindo. Então, se não é bom, por que eu estou lá? E eu acho que a galera não produz por causa também disso do ego. Aí fala pra ele assim, tu garimpou todos os cantinhos da internet ali? Tem certeza? É tudo ruim? É tudo ruim. Eu acho que... O algoritmo te manda umas coisas que tu pesquisa, hein? Olha que algoritmo... Galera, faz um corte depois aí. O algoritmo te manda o que você pesquisa. Mas é muito legal, porque eu vejo essa ansiedade também muito relacionada à questão do trabalho internacional. Eu acho que é muito... Quando a gente foi pro Canadá, a gente recebeu muita mensagem, tipo... Nossa, como vocês conseguiram? A gente foi pro Chile. Nossa, mas como vocês conseguiram clientes? A gente foi atrás. É um processo, sabe? A galera, às vezes, está em casa, não está fazendo o básico, não está fazendo o dever de casa e quer ter um trabalho internacional. Aí a pessoa vai falar assim, puta que pariu, né? Como o casal rec tem sorte, né? É, nossa, sorte. Nossa, velho, eu tenho uma ânsia. Deve ser que ele deve conhecer alguém. O Cajal está lá na Jamaica, está lá na África. Nossa, ele é sortudo. Eu acho que ele conhece alguém. O pai ajudou. A família dele vai estar lá. Ah, e aí deve ter ganhado esses equipamentos. Essas lojas aí mandam tudo. Tudo que eles têm, a loja que manda. Assim fica fácil. É assim até eu, é. É, mas é isso também. Eu acho que essa glamourização do trabalho internacional também é algo muito comum na área. Que eu acho que o ápice do videomaker que está iniciando é ele querer fazer algo internacional. Sim. E às vezes ele vê que não é tudo isso. Quando ele está lá, ele fala, pô, é legal, mas, nossa, agora eu cheguei. E agora? Sabe o que é legal que eu vejo? É, isso da jornada do videomaker é como se fosse uma corrida de carros. E aí imagina que você tem lá, né? Um Porsche e uma Ferrari correndo na mesma corrida. E a corrida seriam os trabalhos, a jornada e tudo mais. E aí o carinha está lá, eu também quero. Ele é muito sortudo, me coloca lá que eu também quero ir. Só que ele tem uma carcaça de fusquinha para competir com um Porsche, não vai. Se eu botar os dois ali, o fusquinha desmonta lá atrás. Pode depender do fusquinha. É, eu faço esse paralelo porque, assim, hoje a galera, como a galera vê só a camada superficial, às vezes o cara começou a te seguir tem um mês e ele acha que você conseguiu tudo o que você tem no ano passado. Não, naquele mês que ele começou a te seguir. Caramba, o cara conseguiu tudo isso. O cara já comprou o paraquedas naquele mês. Que isso? Como é que ele conseguiu isso aí? Então, a galera tem essa maneira de associar tudo o que a gente conseguiu a curto prazo. E não é a coisa que a gente conseguiu porque a gente está há muito tempo fazendo isso. E uma coisa que é difícil, eu acho, não só do videomaker, mas do ser humano como um todo, é falar, olha que legal essa conquista dele. É difícil as pessoas fazerem isso, né? Uma coisa que a gente estava... Comentário bovino. A gente sempre conversa isso. É difícil você virar e falar assim, nossa, parabéns, olha só que legal que você conquistou isso. Ficar feliz pelo outro, né? As pessoas têm dificuldade de ficar feliz pelo outro, de conquistar. Tem um negócio, é. Você pode estar feliz, mas não melhor que eu. Exato. Aquele negócio tipo de, porra, tu tem duas maneiras, né? Porra, que massa, olha só, os caras estão conseguindo, estão prosperando. Ou tipo, puta que pariu, olha só, os caras estão lá na frente e eu aqui que não sei o quê. Aí a gente tem uma frase que é assim, não compare o capítulo 50 do Colaguinha se você está se inscrevendo o seu primeiro. É, olha só. Cadê o preto e branco? A gente tem a frase de impacto. Tem muita frase de impacto nesse podcast. Eu faço o efeito. Nossa, mas ficou bem ruim. Mas é muito isso, que a galera está querendo ter a sua vida hoje e está começando agora. Então fala, peraí, olha o trajeto que ele concluiu. Foi um trajeto que pode ser diferente do seu, mas demorou um tempo, né? Tem a questão toda do processo. E a gente fica muito no resultado. Uma coisa que eu falo no curso, em palestra, eu geralmente não falo coisa na internet, assim. Qual curso, Cajal? Faça o seu já lá. Profissão videomédica. Profissão videomédica. Não, mas é coisa assim de que deu muita coisa errada. Eu tive que ter muito fracasso, sabe? Deu muita merda na vida para chegar onde eu estou hoje. Total. Muita coisa, sabe? Então, quando eu quis ser patinador profissional, tive traumatismo craniano, morri na praia, sabe? Na cara do gol. Quando, sei lá, abri negócio lá para fazer coisinha de prancha, de skinboard, lógico que não deu certo, fui professor de inglês, fiz sei lá o quê, sabe? Cara, fiz um monte de coisa. Um monte de coisa que não deu certo, sabe? Daí, porra, daí vai. Tive marca de roupa aqui também. Chegou a estar, cara, nível nacional, um monte de pão de venda e faliu, sabe? Foi embora. E daí eu não estava olhando para os lados, assim. Eu olhava, porra, todo mundo me chamando para fazer vídeo. E eu pegava o dinheirinho que eu ganhava no vídeo e botava na marca de roupa, sabe? E lá estava todo fudido, tendo que pedir dinheiro emprestado para pai, para mãe fazer coisa, sabe? E daí não dava. Então, muita coisa deu errado para eu chegar, não, pô, me descobri na profissão e falar, pô, legal, sabe? Teve um trajeto, né? É, cara, só que eu nunca fiquei parado. Eu nunca desisti do que eu acreditava. Total. Eu nunca fui pelo caminho fácil de chegar e falar, cara, eu, porra, sei lá, tem isso aqui, mas não, vou desistir disso aqui porque, ah, tem um negócio aqui que eu ganho um pouco mais de dinheiro e está tudo bem, sabe? Eu sempre dei cabeçada na vida, cara, sempre. Nunca veio fácil as coisas, cara. E todas essas cabeçadas te ajudaram muito a construir o que você tem hoje. É, eu já sou calejado, né, cara? Exato, teve várias maturidades em relação a isso, aprendeu várias coisas. É, então, isso aí é o que a galera não vê, é o bastidor, sabe? Eu fico lendo coisa, história de galera, assim, sabe? Desses empresários, foda. Meu pai adora, meu pai manda para mim as más paradas, assim, o cara... Olha, meu filho, olha como que esse cara começou. Aham. E o meu pai também tem uma baita história, tudo, daí eu falo, pô, ali, cara, ninguém que está hoje fazendo o que faz ou deu sucesso ali porque desistiu e foi fazer alguma coisa que talvez muita gente faz, sabe? Não estou julgando quem faz coisas comuns, sabe? Mas quanto talento desperdiçado, quanta coisa, de repente, quanto o Elon Musk aí não podia ter no mundo... Muito. Se a galera saísse do lado cômodo, sabe? Sim. Eu acho que hoje a gente tem um lado muito mais cômodo, né? A gente estava conversando que a era que a gente vive hoje é uma era muito cômoda. Não tem guerra, não tem instabilidade, não tem inflação. Tem um dólar a seis, é... Não, inflação. Não, mas em relação a eras passadas, assim, sabe? Antes era muito mais difícil de conseguir equipamento. Hoje a gente tem os celulares absurdos. Antes não existia o celular. A única opção era aquela câmera de cinema que era inalcançável. Hoje a gente tem a profissão videomaker que surgiu, tipo, em 10, 15 anos. E tem preço para todas as etapas, né? Sim. Antes não, ou tu estava, tipo, começandinho ou era o... É, exatamente. Começandinho. Começandinho. Palavra nova. Palavra nova. Começandinho. Vocabulário. Então, a gente também enriquece o vocabulário da galera aí, né, cara? Pergunta agora para o casal rec. Ai, meu Deus. Pergunta polêmica. Polêmica. Não. Ó, a gente sempre começa um projeto com tudo para ele dar certo, né? A gente dá sangue, investe e faz tudo, sabe? Só que vocês tinham 100% de certeza quando vocês começam alguma coisa? Vocês têm 100%? Tipo, não. Isso vai dar certo. Não. De jeito nenhum. Nunca, né? Nunca. Unânime isso, né? Aham, total. Então, aí que tá. Eu tenho uma parada que eu sempre falo para a galera, velho, bota para rodar. Faz, sabe? Com o tempo, tu começa a adaptar as paradas ali para onde o público, o universo, os teus clientes, as coisas tudo te direcionar. Total. Você tem que estar atento a isso, sabe? Então, por isso que às vezes, se a gente for falar de internet, que talvez seja o exemplo mais fácil de fazer isso, a gente faz um post e depois analisa as métricas dele. Vamos ver se aquilo deu certo. Se deu certo aquilo, a gente vai fazer mais aquilo. Se não deu certo aquilo, a gente vai tentar fazer uma outra coisa que dê certo. É assim na empresa, é assim no YouTube, é assim em várias coisas no segmento, sabe? Total. Então, de repente, é assim no relacionamento, sabe? De repente, ah, eu tô me comportando em relação à Agatha de alguma maneira que, porra, não tá dando muito certo. O que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Vou analisar isso, escutar ela e me moldar, sabe? Dar um jeito de melhorar como pessoa. Total. Então, é mais ou menos isso que eu penso quando eu vejo alguém começando uma parada com 100% de certeza de que aquilo vai dar certo. Que fácil. A decepção é muito grande, rapaziada. Tem a música do Lagoon lá que fala uma frase muito legal que é, não tenho medo de errar, só medo de desistir. É, é mais ou menos por aí. É, a gente não tem medo de errar, né? Você começa tendo certeza de uma coisa, que tu vai dar 100% de sangue naquilo que você tá fazendo. Só isso que você tem certeza. O único 100% que tu tem que ter é de que tu vai se dedicar o máximo possível. E uma coisa que a gente sempre fala é do alinhamento das expectativas. Muita gente, às vezes, começa muita coisa com uma expectativa muito alta e não é assim, sabe? Tipo, abaixa um pouquinho a sua expectativa, não tem nada demais você achar isso, sabe? Igual a gente fala, ó, miga na lua, se acertar no céu tá ótimo. Mas a sua expectativa, vamos aos pouquinhos, né? Mas constrói, assim ó, mira na lua que se chegar no teto tá ótimo, mas foca na construção do foguete. Exato, olha só. Caralho! Mais uma, hein? Mais um PKTA, né? Tinha que ter um contador de frase de impacto nessa porra. A gente tá muito foda nisso, cara. É verdade. Vamos fazer coach, vamos... E olha que é só o quarto, hein? Vamos fazer coach. Olha só que é só o quarto. Se você quiser coach com o Lucas PKTA, entre em contato aqui com o 0800... Acorde 5 horas da manhã. O Ata Rex coachando. O Ata Rex coachando. O sucesso na sua vida. Mas assim, brincando, brincando dessa parte, isso é muito real, assim. Foca na lua, se chegar no teto tá ótimo, mas em vez de você focar só na chegada, foca na construção do foguete. Na real, acho que você tem que focar no conhecimento para a construção do foguete, entendeu? Mas se você não tem conhecimento, você nem sabe o que você vai fazer no foguete, entendeu? É, pra começo começa, tu sabe fazer um foguete? Não sei. Não, tu sabe fazer um foguete? Não, eu sei. Então, eu venho falar, ó, gente. Não, não, pense... Olha, mais uma de coach, hein? Só dá pra chegar na lua quem já construiu o foguete antes, porque sabe da probabilidade do que ele pode fazer. Tá demais. Pensa só. Se você quer ir até a lua... Eu estou... Eu estou speechless. Você já tem que ter o foguete. Você já tem que ter o foguete, porque assim, ó, se você pensa, que nem você falou, tem que ter o conhecimento pra construir o foguete. Mas se você não tem nem conhecimento pra construir o foguete, você nem sabe que dá pra chegar na lua, porque você nem sabe o potencial do foguete ainda. Aí é o quê? Muita expectativa pra pouca experiência. Sim. Tá coitado? Mas você não pode ser um maluco também, tipo, pegar, amarrar um rato no... Pode ser o padre do balão. Ou de artifício, tacar ele pra cima, que você vai se explodir lá em cima. Pode ser o padre do balão. Pra fazer o impacto e tá dado. Sem sentido. Pode ser o padre lá do balão. É, então, cara. Que fez o balão, por favor. Esse bicho foi um doido, cara. Eu converso com a galera. Quando eu escutei a primeira vez, eu pensei, meu Deus, né, o cara... Um gênio. Aí depois... Eu comecei a fazer... Entender um pouquinho mais de paraquedismo, da galera do parapente também. A galera falando, meu, o cara, ele voava, sabe? Ele era assim, mas o cara... Quem foi o cara que eu não escutei? O padre do balão que... Ah, o Lucas não sabe. O Lucas é muito alto. Você não sabe nem isso, cara. É assim, o cara encheu, sei lá, os três mil balão... Meu Deus. Se amarrou no balão e foi embora. Sumiu. A cara... Mas ele não caiu? Não fez nada lá? Não. Sumiu. Acharam os pedaços do corpo dele depois? Acharam? Acharam. Ah, então caiu. Ó, que doideira. Vou pesquisar aqui. Não amarre um balão se você não sabe o que o balão pode fazer com você. Tipo aquele filme do Up, da casinha, que é massa, que ele fez isso com ele. Ele era um padre? Um padre. Ele era um padre. Acho que ele quis chegar em Deus. Ele botou muita fé no projeto. Botou muita fé no projeto. Foi foda. Tchau, tchau. Que pena, cara. Eu não vou pro céu, cara. Gente, eu achei que era zoeira essa parada. Não é, cara. Acontece. Não, depois eu vejo a gente. Não, só a fotinha padre do balão. Depois a gente vê. Tá ótimo. É aqui de Santa Catarina, gente. É. Viu só? Que doideira, cara. É porque é engraçado. Não coloque balões em você, filmmaker, e tente sair voando por aí. É. Ele tentou. Tentou. Um minuto de silêncio pro padre do balão. É maldade, né? Ficar brincando com o Estadinho. Ele morreu. Mas é muito louco isso. Mas é que o cara botou, assim, ó. Ele fez a parada. Uma expectativa. Ele tinha Instagram na época, né? Tinha, tinha. Já tinha Instagram, Lucas. Lucas, você já era nascido. Já tinha. Você já tinha celular. É porque você é alt das coisas do mundo, mas você... Eu vejo meu sobrinho e a minha sobrinha, né? Eu vejo minha sobrinha brincando no celular. Eu acho... Ai, que bonitinho. Olha só. É tipo o Lucas com câmera, sabe? Ai, que bonitinho. Com essa idade, já mexendo, já fazendo os vídeos foda. Ai, que bonitinho, cara. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ela tira aquelas poses, cara. Ela deve pesquisar no YouTube. A geração mais nova vai ser o nível... Ela deve ser inscrita no canal de vocês, cara. Tá vendo? É, bem capaz. Geração de conteúdo com celular. A geração mais nova vem que vem, né? Vem, cara. Vai ser muito foda. Vem esse aplicativo gratuito? Deve ser ela que perguntou. E é muito louco, porque a gente tá acompanhando isso, né? A gente viu o surgimento de tudo. Tipo, a gente nasceu quando não existia internet. Chegando, Lucas. Mas a gente... A gente nasceu quando não existia internet. E a gente participou disso. A galera nasceu com isso. Ai, vai te ver. Eu achei que já tinha assinatura, já. Achei que já tinha assinatura. Eu achei que já tinha banda larga. Vocês chegaram a pegar essa aí da época da... Essa internet que só tinha via rádio, porque... Era pro telefone. Eu ouvi falar isso. O seu telefone não funcionava. O seu telefone não funcionava quando você tava com internet. Você tirava o negocinho do moldem. E aí você botava no moldem. E aí tinha tempo. Tinha limitação. Era cheio de coisa. Eu cheguei a pegar essa época lá, amor. Deixa eu ver se eu acho aqui o barulho pro Lucas. Tu, 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 tu. Uh-oh. Essa é a época aí. Isso é quê? É tipo, o tataravô do WhatsApp. É, aí não. Aí você tinha, tipo assim... Vamos ver se é esse. Você tem que ver a cara de passagem de livro. Aí deu ruim, ó. A gente tá conectando. Não, vem. Pode acessar. Agora você pode abrir o seu Yahoo. Mas ai de você se conectasse na internet antes da meia-noite, cara. A tarifa era muito alta. Tinha que conectar sempre depois da meia-noite. Ainda bem que eu cheguei na versão atualizada. O mundo agora é ótimo. Maravilhoso. O mundo é ótimo. O quê? O mundo é... É, cara. Esse barulhinho ali, cara. Eu gosto mais já agora. Mas era muito legal escutar esse barulhinho, cara. Era muito massa. Não, era absurdo. É muito louco. Não, nem queria, não. Agora nem faz barulho. Nem barulho faz. Nada a ver. Tem que acabar essa internet. 5G. Imagina continuar 5G. É, nada a ver. É isso aí. Voltando, então, ao sucesso. O que vocês acham que as pessoas podem fazer? Dê uma sugestão. Não é nem o que fazer. Sugestão do que poderia ser feito para acalmar os ânimos na rede social e conseguir ter um desenvolvimento melhor. Eu acho que entender cada um tem o seu processo. Entender que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, mas você tem que focar na sua grama para ela poder crescer primeiro antes de ficar olhando para o lado. E eu acho que calma. Porque está tudo muito rápido. Parece que o mundo está girando mais rápido, que as coisas estão acontecendo mais rápido. Mas é só um processo. Você tem que entender o seu processo, o que você vai fazer para levar você onde você quer chegar. E parar também de ter ambição pelas conquistas da outra pessoa, sabe? E ser agradecido e olhar para as tuas conquistas, sabe? Tipo, olhar para o lado e falar, pô, olha só, né, que eu já cheguei. O que eu já fiz, sabe? Então, não é porque, de repente, comparado com o outro, entre aspas, que a tua conquista é menor, que ela não tem valor, sabe? Então, às vezes, ah, tu vê que o cara comprou um carro de 200 mil reais, sabe? E, porra, daí tu trabalhou para caramba, foi lá e conseguiu comprar a tua bike, teu, sabe, sei lá, fez uma estante, alguma coisa assim, tu fica se comparando com o cara que já está no mercado ali há um tempão, sabe? Pô, comemora com as coisas ali que tu conquistou, cara, sabe? Isso aí é importantíssimo. Isso rolou agora há pouco tempo comigo com o iPhone. É, eu ouvi. Muita gente do iPhone. Falei, caralho, primeira vez que eu compro um iPhone na minha vida, cara, comprei um iPhone massa. Meus amigos para eles são normais, assim, tipo, é um iPhone, só um celular. Mas, caralho, eu sou brasileiro e comprei esse celular. É, cara, iPhonezão aí, ó, chavoso aí, ó. Chavoso. Olha o seu vocabulário. Chavoso. Eu te usou um churrasco querendo se atualizar. A capa desse podcast vai ser, assim, ó, sucesso da audiovisual. É, me siga nas redes. Isso aí, ó, porra. É isso aí, galerinha. Eu acho que comemora as pequenas vitórias também, né? Essa questão que você falou da gratidão e... É, cara, essa sugestão que eu deixaria também é... Siga menos pessoas no Instagram, cara. Que é assim, ó, não se compare, não deixe ser comparado. E se você está se comparando, está sendo tóxico para a sua mente, para a sua pessoa, para de seguir. Sabe, diminui a quantidade, sabe? Às vezes a gente vive muito no fluxo, né? E não vê, às vezes, muitas vezes isso. Você só passa o dedinho... Cara, para mim foi assim, ó. Hoje, por exemplo, por que eu sigo poucas pessoas na rede social e sempre faço um ciclo de pessoas que eu vou trocando? Porque eu não baseio a minha amizade nos seguidores. Tipo, se você não me seguir, ok. Eu conheço você e gosto de você como pessoa. E se eu sigo você e eu sigo você e me comparo sempre, sabe? E eu estou me comparando, eu estou vendo... Aí, para mim, já ficou tóxico. E aí, aquilo vai me afetar de alguma coisa. Então, eu vou lá e paro de seguir, sabe? Então, eu sigo hoje, sigo menos pessoas. Pelo menos, para mim, funcionou. E pode ser uma sugestão também como funcionar. Que é de você começar a focar mais na sua própria jornada, sabe? No seu próprio processo. Isso que o Daniel falou. De olhar, pô. Mas se muita gente te seguir esse teu conselho, ninguém mais vai ter seguidor daí. Vai? Eu até falo assim, galera. Engraçado. Mas é, mas ao mesmo tempo, seria mais sadio. Não, mas seria mais sadio. É saudável, é saudável, tá certo. Eu até brinco assim, tipo, se você me segue e você vê que você me segue só por um número assim, você nem consome, não segue não, sabe? Tipo... É, você segue pelo conteúdo, né? Não interage, não consome, não vê, não absorve, né, cara? Exato. Tá de bora daqui. E ainda se você... Ou às vezes você vê, consome e se compara. Não, não segue. Pode ser problema. Mas ainda o silenciar é mais um número. Mas pode funcionar também. Mas funciona na questão da visualização. Às vezes a pessoa não quer perder aquela amizade, silenciar ali os stories, ou silenciar o feed, e se ver que aquilo está sendo tóxico. Uma possibilidade também. Entendeu? Boa. É isso, guys. Finalizamos mais um episódio aqui do Ata Rec. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, aperta o like aqui, e se você está no YouTube, claro. E coloca aqui nos comentários o que você quer ver, o que você quer falar aqui mais sobre, sobre essas coisas de ansiedade, se você gostou desse assunto, que é um assunto um pouco diferente do que estamos acostumados a falar. mas também siga a gente no Spotify. Estamos em todos os Spotify, Deezer, Apple, Music, todas essas aí. Compartilhe aí com aquele seu amigo ansioso que quer ficar famoso. Exato. Isso pode ajudar ele, esse bate-papo. Pode ou não pode? É, caiu. É, e se você está vendo aí, ou escutando no Spotify, printa aí, marca a gente. Vamos adorar. Arroba o Ata Rec. Isso aí, ó. Isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima. Isso aí. E a gente se vê. Estamos aí. Eewoo! Dan-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. E aí